Muitos especialistas que trabalham com a mente, eles sempre recomendam a meditação como uma prática para melhorar a ansiedade e para a gente ter uma consciência melhor do nosso corpo e ter mais atenção. São muitos benefícios. E a equipe do Vida Saudável foi procurar entender um tipo de meditação que se chama Mindfulness. O termo é inglês porque a técnica foi desenvolvida por um médico americano. E nessa pandemia, muitas pessoas estão procurando essa prática como uma forma para melhorar a mente e as emoções. Vamos conferir. Há três anos, Erika passou a meditar diariamente. A prática que ela adotou foi o Mindfulness, uma técnica para manter um estado de atenção plena, em que a pessoa passa a ter uma melhor consciência do corpo e da mente. Com a ajuda de um aplicativo, ela faz a meditação guiada. O instrutor vai conduzindo a técnica. O Mindfulness é uma meditação que você pode praticar sentado, numa cadeira, como eu estou agora. Pode praticar sentado no chão, com aquelas pernas cruzadas, na postura tradicional de meditação. Mas pode praticar também deitado, desde que você realmente não relaxe tanto a ponto de dormir. Mas mantendo a atenção plena, que é o fundamento do Mindfulness, é manter a atenção plena, estar presente no aqui e agora. Mantendo essa atenção plena, a pessoa consegue meditar com facilidade. Basta ter um pouco de persistência. Em 2018, esse médico neurologista e uma psicóloga criaram um projeto social para incentivar a prática do Mindfulness em Teresina. Antes da pandemia, meditações aconteciam ao ar livre, num parque da cidade. Agora, na pandemia, os encontros são virtuais. Doutor João II explica a origem e os benefícios desse tipo de meditação. A meditação nessa acepção, ela já está desde 79 no mundo, com o John Kabat-Zinn nos Estados Unidos. E ele foi estudando cientificamente como que essas técnicas poderiam melhorar o bem-estar, qualidade de vida e até algumas doenças, como ansiedade, depressão, dor crônica. É uma atenção relaxada, momento a momento que a gente vive. E na meditação da atenção plena, a gente treina o desembocar da vida, momento a momento. São desafios que a gente enfrenta, são benefícios, alegria, tristeza, pensamentos que surgem, que a mente brota, é natural. São desafios que hoje a população está com dificuldade de se alinhar, se equilibrar. É um exercício que você tem que praticar. Inicialmente, nós recomendamos que comece devagar, para que você se adapte. Cinco minutos é suficiente para iniciar. Imagina que a população está tão acelerada e é multitarefas, e ela não se sente bem parando por cinco minutos para silenciar, para ter aquele tempo de autocuidado, de recuperação. Então, tem que se começar devagar. As pessoas, inclusive, elas falam muito isso para a gente que guia a meditação já há quatro, cinco anos, que não tem tempo para esses cinco minutos de autocuidado. Érica teve tantos benefícios com o Mindfulness, que hoje ajuda a disseminar a prática. O que eu aconselho é que as pessoas encontrem uma motivação e pratiquem. Não achem que é uma coisa difícil ou de outro mundo, que é para outras pessoas. Não, a meditação é para todo mundo. Eu tenho uma flor do deserto, uma rosa do deserto imensa. Então, eu comecei a podar e a fazer mudas. Então, quando eu estou fazendo as mudas, quando eu estou observando elas nascerem assim, lentamente, vagarosamente, isso aqui é uma forma de meditar. E essa plantinha é para você, né, Erika? Ô, Erika, muito obrigada. Quero dizer para você, olha, que eu recebi aqui a minha plantinha, minha rosa do deserto está aqui. Eu vou ficar observando as folhinhas crescerem para poder também já começar a trabalhar a meditação nessa prática. Muito obrigada, viu?